Estamos aqui no camarim do artista pernambucano e da cultura pernambucana, Danilo Pernambucano, já diz tudo né, Danilo Pernambucano, que hoje mais uma vez no dia 23 de junho de 2023, aqui nas festividades juninas da cidade de Amaragi, Pernambuco. Danilo, nessas suas andanças, como você avalia os festejos juninos do município, especialmente Amaragi, que você praticamente já é um cara da casa né, prazer falar contigo Márcio Meira, sucesso pra você. Valeu Márcio, prazer demais vir aqui em Amaragi, vim a primeira vez no São Pedro, depois voltei no Carnaval e agora no São João, dia 23 de junho, feliz demais, dividi o palco hoje, toquei em Recife e voltei pra cá, pra Amaragi, estou feliz demais de estar aqui, pra levar forró pra vocês, já já vamos começar, vamos embora. Aqui no camarim tá uma sanfonada aí pro povo ver como é que é, pode ser? Bora. Um solado, um cantado, do jeito que você quiser. Olha os dedos aí comigo, ele tá deslizando nas notas aí pra vocês. O homem sabe emocionar, sabe interpretar, sabe cantar. Tem muita gente que chora quando tocando essa música, diz, ô Danilo, que saudade daquele tempo, lá dos tempos de outrora e agora estão chorando com você cantando. Como é que, como é que você vê o público, assim, quando você tá tocando, canaliza o comportamento, a forma de expressão do público pra você? É, algumas músicas a gente vê que as pessoas se emocionam. Tem uma música mesmo que eu faço homenagear as mães, que aí eu vejo muita gente lembrando da mãe chorando. E Luiz Gonzaga também tem fãzinho todo mundo e a gente quando canta o Rei do Bahia, muita gente também se emocionando. Pra fechar, porque eu sei que você tá se preparando para o show daqui a pouco, é, daquilo que você tem, que pode ser inédita, que você vai fazer de homenagem, recordações, o seu repertório e tudo aquilo que você vai fazer aqui no palco principal da cidade de Amarajim no dia 23 de junho de 2023. Essa aqui faz parte da minha história e o reforço dela diz assim. Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim, fazer o bem é bom, ser bom faz bem pra mim. Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim, fazer o bem é bom, ser bom faz bem pra mim. É lá, com essa maneira inspiradora que você tem que tocar, meu amigo, o público chega junto de todo jeito, né? Vamos embora. Sucesso pra você, que Deus abençoe a sua direção, bom trabalho, onde você tiver, que tudo aconteça na sua vida, pra que você possa almejar e fazer esse povo feliz dançando o forró. Valeu, obrigado. Márcio Irã.